Parabéns por fazer parte da Família Roxa e por ter dado o primeiro passo para iniciar o seu negócio na OmniLife. Compartilhamos com você algumas diretrizes e boas práticas que o ajudarão a crescer e consolidar. É importante que você se mantenha fiel a elas, porque são elas que governam o negócio independente. Use e compartilhe. Faça da OmniLife que seitue a sua rotina diária. Eles são o complemento perfeito para um estilo de vida saudável. Conheça os seus benefícios e recomende-os. 2. O seu testemunho como estratégia de negócio. Quando as pessoas notarem as suas mudanças, estarão interessadas. Por isso, compartilhe as suas experiências honestamente e sem exageros, criando assim oportunidades para atrair potenciais clientes ou futuros empresários. Os testemunhos são uma grande ferramenta. Expanda seu negócio. O conhecimento é poder. Estar preparado para crescer. Viver os resultados das linhas nutricionais e cosméticas. Aprender em reuniões de oportunidade, informações e eventos da OmniLife. Ao recomendar a linha nutricional, faça-o realçando a qualidade dos produtos e dos seus ingredientes e como eles complementam a sua dieta, favorecendo o seu corpo. E a linha de beleza, realçando o que é hipoalergênica, sem parabeno e sem crueldade animal. Não exagere os resultados. Melhore o seu rendimento através da revenda de produtos. Ganhe dinheiro rápido com a venda através do varejo. Aproveite-o e ganhe o benefício econômico que existe da diferença entre o preço a que o compra e o preço a que o revende. Quanto maior for o seu desconto, maior é o seu lucro. É sempre um bom momento para oferecer a oportunidade do negócio. Convide os seus clientes e as pessoas que conhecem para se juntarem à sua rede, deixando claro que a oportunidade é ser um empresário de negócio, ter liberdade de tempo, flexibilidade financeira, tudo dependendo da dedicação e perseverança de cada pessoa. Revenda produtos com as ferramentas fornecidas pela OmniLife. Fazer vendas online exclusivamente através do microsite, incluído no pacote Meu Mino Negócio. Fazendo através das lojas virtuais, mercado de leilões, marketplace, mercado online, plataformas de comércio eletrônico, são práticas contrárias à natureza do negócio independente. Saiba mais! Visite a seção de ética na sua área de empresários, onde você encontrará materiais para o seu crescimento e pode também preparar-se com as formações disponíveis na Crescendo. Se tiver alguma questão, contate ética arroba omnilife.com Legenda Adriana Zanotto